Nesta terça-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, antes do casamento, Pórcia encontra a peça teatral escrita por Fausto e a entrega para Romeu. Bassanio recebe uma visita inesperada. Glaucia faz sucesso na internet, atinge 20 mil seguidores no perfil e consegue ganhar dinheiro. Ela comemora com Nando. Bassanio é amarrado no seque e Basílio, seu irmão gêmeo, finge ser o Bassanio no altar. Na hora do casamento, Bassanio se passa por Bassanio e recusa a união de votos. Mas Julieta descobre a farsa e desmascara Bassanio na frente de todos. Bassanio é resgatado pelas crianças e aparece na cerimônia. Bassanio tenta fugir, mas é pego por Bernardo, Enzo e Daniel, que conseguem prendê-lo no armazém até o final do casamento. Assessivas tem que prendê-lo no armazém até o final do casamento.